Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como dar capinha para filhote de calopsia. Eu estou com essas duas lindezinhas aqui, esse aqui é um filhotinho albino, essa aqui é uma fêmea, eu sei que ela é fêmea porque ela é um filhote auto-sexado, o pai dela é albino, a mãe é uma silvestre cara branca, então todo filhote albino que nós é uma fêmea. E aqui nós temos um arlequim pérola. O vídeo de como prepara a papinha eu vou deixar aí na descrição. E agora eu vou mostrar, eles estão com fome, então eu só vou mostrar como é que dá a papinha para eles. Você vai pegar a nossa seringa Você segura a cabecinha deles, ó E pronto. Qual a seringa que eu usei? Eu usei a seringa com garrote para esse cara aqui, esse buloso e a de ferro eu usei para fêmea. O porquê? Vou fazer o vídeo mais rápido e para você ver que com as duas, as duas seringas você consegue alimentar a sua água. Esse aqui é a papinha que eu estava usando para dar para os filhotes de periquita australiana. Eu vou deixar o vídeo aí na descrição, o como alimentar filhote de periquita australiana. Como eu estava com duas calopsitas, eu só enchi a seringa, ó. Vocês podem ver, a papinha deu certinho. O vídeo de hoje foi esse, foi um vídeo rápido. Vocês viram, ó, quando dá com a seringa, o biquinho deles não fica sujo, você alimenta muito mais rápido, tá? Essa aqui já está quase desmamando. Então, às vezes, ela recusa a papinha. Você pode ver, esse gatinho está bem saudável, bem gordinho. O vídeo do periquita eu vou deixar aqui embaixo, de como fazer a papinha também eu vou deixar aí na descrição. Foi só um vídeo rapidinho mesmo. Um detalhe sobre a papinha é o seguinte, para a turminha, sempre que você for dar a papinha para o seu filhote, você vai pegar ele, gente, e ver se o papinho dele está vazio. O porquê? Vou segurar, pronto. E você vai ver se o papinho dele está vazio. O porquê você vai ver se o papinho dele está vazio? Se ainda tiver papinha no papo dele e você colocar mais papinha, a outra papinha que já estava no papo dele vai demorar mais para o papo dele digerir. O que vai acontecer? Essa papinha vai ficar parada no papo dele mais tempo. Ela pode mofar, ela pode dar fungo e, com consequência disso, a sua ave vai ficar doente. Isso sem sombra de dúvida. Então, sempre que você pegar a sua calopsita para você poder dar, para você poder dar a papinha para eles, você vai pegar o papinho dela, deixa eu guardar o outro lá, que ele já está fazendo muita bagunça, peraí. O que você vai fazer? Você vai pegar o papinho dela, gente, e vai ver, só de pegar assim, ó, tá? Antes de dar a papinha. Para você ver se tem papinha ainda, se o papinho dela está 100% vazio, porque senão essa comida vai parar aqui dentro. Se vocês querem saber, o nome disso se chama papo estagnado. Se vocês querem saber como tira essa papinha velha de dentro do papo da calopsita, e filhotinho agitado, como tira essa papinha velha dentro do papo da calopsita, vocês deixam aí na descrição do vídeo, na descrição, não, nos comentários, tá? Pedindo para eu mostrar como acabar com o papo estagnado. Ou a papinha estava muito grossa, eu estou filmando aqui com o meu tripé, meu tripé é baixinho. Ou a papinha estava muito grossa, então acaba parando, gente, é normal, tá? Não significa que a sua calopsita tenha algum problema. Vocês deixam aí na descrição do vídeo, não esquece de curtir nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. Hoje meus filhotinhos estão agitados, então eu vou parar o vídeo por aqui. E até a próxima!